A Acer surpendeu ao atualizar sua linha Premium de Ultrabook Swift 3 com o novo modelo, o SF314-511-55CK. Este notebook é equipado com um poderoso processador Intel Core i5 de 11ª geração. Também tem uma memória generosa de 8 GB, uma placa de vidro integrada a Intel Iris Xe Graphics G7, também conta com armazenamento SSD de 502 GB. Uma característica notável neste aparelho é o leitor biométrico que adiciona um nível adicional de segurança e conveniência ao iniciar a máquina. E o sistema operacional que vem neste computador é o Windows 11 ROM. Eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre ele aqui agora neste vídeo do seu amigo Kevin E. Smith. Antes de continuar, por gentileza, peço que você marque sua presença com aquele like inteligente. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. Bom, o Acer Swift 3 vem com tela de 14 polegadas e com uma resolução Full HD. O painel deste dispositivo é o IPS, que proporciona um brilho de 300 nits e uma impressionante taxa de contraste de 1200 por 1. E também ele tem 100% de precisão nas cores da escala sRGB. Olha pessoal, com essas características, essa tela com certeza se torna uma escolha muito boa para profissionais envolvidos na edição de vídeos e imagens. O chassi do Swift 3 é totalmente construído em metal, sendo também notavelmente bem leve, pesando apenas 1,20 kg e com uma espessura de 1,59 cm. O aparelho tem um design bastante elegante e discreto e contém também uma webcam que tem resolução de 720p. Ou seja, uma webcam muito boa para videoconferências e chamadas telefônicas em geral. O teclado tem o layout ABNT2, embora não possui um teclado numérico dedicado. O teclado deste notebook é iluminado na cor branca. O Acer Swift 3 é especialmente indicado para atividades profissionais, graças aos seus componentes de hardware que são bem atualizados e de bom desempenho. Ele também se ensaia excepcionalmente bem em tarefas de edição de fotos, design, graças a tela de qualidade muito boa. No entanto, é importante mencionar que a placa de vidro integrada Intel Iris Xe Graphics G7 é considerada de qualidade média. Portanto, não é uma escolha ideal para jogos mais exigentes e projetos 3D complexos. Em relação às especificações técnicas, o Swift 3, este notebook, é equipado com 8 GB de memória RAM LIDDR4, que opera a 4.266 MHz. Vale destacar que a memória RAM é soldada, portanto, não pode, infelizmente, ser expandida. O armazenamento dele é provido de um SSD de 512 GB com tecnologia NVMe de terceira geração. Este notebook também oferece uma variedade de portas, incluindo duas USB 3.1, uma USB-C, inclusive com suporte para Thunderbolt, uma HDMI e uma P2 para fones de ouvido e microfone. Também tem uma porta para leitor biométrico e uma trava de segurança. Quando se trata de recomendações de uso, o Acer Swift SF314-511-55CK é uma excelente escolha para tarefas de escritório, como Word, Excel, PowerPoint e PDF. O seu processador é mais do que adequado para tais atividades. E a memória RAM de 8 GB também profissiona uma experiência bem fluida. Além disso, o SSD que vem nele também acelera significativamente o tempo de inicialização e abertura dos programas. Para navegar na internet também ele é ótimo, seja com qualquer navegador que você utilize, você vai ter uma navegação tranquila e bem rápida e eficiente com várias abas abertas. Você gosta de filmes e séries? Ele também é muito bom, uma escolha bem sólida, com capacidade de rodar vídeos de forma muito rápida e impressionante. E a resolução da tela é muito boa também, tem imagens bastante nítidas. O painel IPS é muito bom porque ele garante cores bem realistas. Se você é profissional da área fotográfica, mexe com design, você pode confiar tranquilo no Swift 3 para executar aplicativos Photoshop, Illustrator, Corel Draw. A resolução da tela é bastante adequada e o painel IPS mantém a fidelidade de cores acima de 90%, que dá para você ter uma experiência de alta qualidade. Se você vai trabalhar com a edição de vídeos em Full HD, atenção, em Full HD, esse notebook vai sair muito bem, mesmo com a placa de vídeo sendo nível médio. No entanto, se você for fazer renderizações em 4K, você vai ter alguma, ali pode apresentar alguma lentidão na hora de fazer as renderizações, já que a placa de vídeo desse notebook é integrado e não tem tanta eficiência assim. A resolução da tela é muito boa também para trabalhar com isso, então não vai ter problema nesse sentido. Se você vai trabalhar com tarefas de arquitetura, modelagem 3D, o Swift 3 é adequado para softwares como AutoCAD, Resit, Solidworks e 3DS Max, em nível intermediário, não em nível máximo, tá? No entanto, projetos mais complexos podem exigir, então, uma placa de vídeo mais poderosa, mais robusta. Se você trabalha com programação, vai fluir bem também, ele vai funcionar perfeitamente para qualquer tipo de programação, HTML, HTML, CSS, JavaScript, etc. Vai rodar tranquilo, porque as configurações dele são bastante poderosas para isso. Em termos de jogos, muita gente gosta de jogar no notebook. Este Swift 3, essa versão, é capaz de rodar jogos leves, como The Sims 4, FIFA 2022, com bom desempenho. No entanto, jogos mais recentes e pesados não vai rodar legal, vai dar travamento e pode frustrar os planos de quem quer jogar jogos pesados. Aí, seria necessário uma placa de vídeo mais potente. A taxa de atualização dele para jogos é padrão, 60 Hz, tranquilo. Em resumo, o Ace Swift 3, versão SF314-5155CK, é uma escolha sólida para profissionais que precisam de um laptop para tarefas de escritório, design, navegação na internet e até mesmo jogos leves. Com um conjunto de especificações bem equilibrado, este notebook oferece um desempenho confiável em uma estrutura elegante e portátil. No entanto, para jogos mais exigentes, projetos 3D complexos, pode ser necessário buscar uma opção com placa de vídeo mais poderosa. Eu vou deixar aqui o link com o menor preço dele, que está muito bom, por tudo que oferece. Está um preço legal para quem gosta de Ace, que é uma marca bem confiável. Eu vou deixar o link de referência com o menor preço aqui na descrição deste vídeo. Qualquer dúvida, me pergunte, deixe aqui nos comentários. Obrigado por ficar até agora. Vejo vocês no próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo.